Vamos falar de uma boa iniciativa aqui? É bom! A Secretaria de Estado de Educação tem disponibilizado para as instituições de ensino da rede estadual um equipamento para melhorar a interatividade entre professores e alunos durante as aulas. Estamos falando do... Como chama? Chromebooks. Já me falaram, moleque? Chromebooks. O Ivan Duarte e o Hector Nascimento foram conhecer essa iniciativa, né? E eles trouxeram a reportagem pra gente. Tá aqui no telão, pode balançar. O equipamento é este que está nas mãos da professora Sônia. É só abri-lo, ligar e pronto. Tudo o que foi planejado para a aula de matemática que ela leciona está à disposição. O passo seguinte é projetar o material no quadro e começar a apresentar o conteúdo. É um dispositivo dinâmico, leve, fácil de carregar, menos de um quilo, que proporciona uma interatividade na sala de aula, com as atividades, seja por meio de videoaulas, slides, muito bom. E tudo é salvo em nuvem, então não corre o risco de vírus. Então, assim, é muito interessante. Ele também, por ele ter uma memória pequena, então a bateria dele tem uma durabilidade maior, às vezes até mais de um dia. Na Escola Estadual Israel Pinheiro, foram 48 Chromebooks cedidos pela Secretaria de Estado de Educação. Ao todo, foram 65.485, viabilizados por meio da Lei da Conectividade para todo o Estado de Minas Gerais. Muito similar a um notebook, porém com tamanho reduzido e peso mais leve, o que contribui para o dinamismo do professor. O modelo de ensino foi instituído há dois meses. Os alunos já estão se acostumando. Eu acho que contribui muito com o aprendizado. Por ser uma coisa da geração atual, como você disse, da nossa geração mais jovem, a gente está mais conectado com a tecnologia, eu acho que o aprendizado flui de uma maneira bem mais fácil. Eu sempre anoto tudo, né, porque a minha mente não é muito boa, então, mas estando ali, eu anoto tudo, e ali é uma forma mais prática, eu vejo tudo melhor e eu achei muito bom essa mudança, essa tecnologia vindo para a escola, entendeu? Uma das facilidades que o Chromebook proporciona é a atualização instantânea do diário escolar digital. Antes, a frequência e as notas dos alunos, por exemplo, precisavam ser anotadas em um diário de papel e depois o professor tinha o retrabalho de passar para o digital. Agora, logo que acaba a aula, a professora já aciona o sistema e pode lançar as informações. É assim que a senhora faz, né, Sônia? Sim, perfeitamente. Você entra no diário digital, localiza a turma e já começa a fazer a chamada. Observe, Amanda Alves está presente, a gente deixa no verde. Vamos supor que Ana Clara está em frequente, você clica aqui e já sai, né, que esse aluno está em frequente sala de aula. E logo após fazer a chamada de todos os números, o próprio sistema, ele salva, né, automaticamente. Olha lá, o registro gravado com sucesso. E já está pronto o trabalho. Muito mais prático, né, e com o recurso da própria Secretaria do Estado da Educação. Os estudantes que têm aparelho telefônico conseguem acompanhar o conteúdo na palma das mãos. O problema é que alguns podem não ter acesso à internet. A alternativa, então, é acompanhar a aula projetada digitalmente no quadro e anotar tudo no caderno. Os métodos mais modernos não substituem os anteriores, mas atuam como um complemento integrador. É necessário, sim, a gente continuar com o caderno em sala de aula em determinados momentos. E outros momentos, você diversificar com slides, tornando a aula mais dinâmica, mais interativa e uma melhor participação com o estudante em sala de aula. É algo que eu tenho um pouco mais interativo, né, que a gente usa bastante, seja para tentar um pouco estudar um pouco mais, seja para o Enem da vida, um pismo, até mesmo com cursos públicos, que a gente precisa, né, que a gente está no ensino médio, jovens, tentando buscar um pouco mais de formas mais diferentes para a gente estar tentando entender as matérias, porque, às vezes, em sala de aula, às vezes, até a gente não consegue um pouco estar conseguindo absorver de melhor forma. A gente tenta um pouco buscar, seja em aplicativos como o GeoGebra, que é um aplicativo que a gente usa bastante em sala. Tecnologia, serviço do ensino, belíssima iniciativa, né?